Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela aprovação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem, que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor, pode abrazar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. como um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos, de alguma forma, merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa imagem. Cáritas, Senhor, fazei de mim o instrumento da vossa paz. Graças a Deus. 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 Tchau, tchau.